Música Ah, tatuizinho! Fala galera e malta do canal, tô de volta direto na Nazaré E eu já dei uma olhadinha ali quando passei pelo carro, não dava pra ver com a GoPro Mas parece que não tá muito bom galera E vou dar uma checada lá embaixo Se não tiver bom, vou fazer um café Aqui o tatuizinho já é equipado E olha esse tênis aqui, virado, que eu ganhei da mormai Ainda é combinando com estofado Vários mormaizinhos aqui, ó Irado Música 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 Ali é o farol, ó Tá meio single hoje Vai aparecer um dia por ali, ó Mais ou menos É galera, acho que vou fazer o esquema do café E vou me dar uma caidinha Mesmo lá ruim Eu achei que ia ter outras coisas como o pai Pra ver uma e outra Mais coisas assim Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Música Enquanto isso, olha aqui, ó Parece que tá melhorando, hein galera Música E aí Ei galera e malta, tô aqui com a TT, ó A TT é local da Praia do Norte e a gente viu que estava ruim o mar. Muito mal hoje. Ondas pequenas, ondas pequenas. E ela veio me mostrar que um outro ficou aqui, pra ver se a gente pega umas ondinhas. Vamos ver. Olha lá. E aí, como é que está o mar? Está bem ruim. Andamos, andamos e viemos para a Praia do Norte. Espero a maré desvaziar aqui. Está ruim. Estou do lado, galera. Não, está ruim o mar, galera. Como é que está? Está bem ruim. Eu estou aqui toda constipada, com uma perna coxa. A TT está sendo parceira. Tadinha. Eu falo, não vamos, por favor, bora. Está ruim o mar, galera. Tadinha. 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 Música Música Espera de la gesta isa Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Hey galera, malta Matar a mãe e cachorro Mas como vocês sabem, sempre vale a pena, né? Então tá difícil de achar o leaf ali pra bater Mas olha aí Calma aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL